Música Olá, um grande abraço pra você que está com a gente aqui na TV Bob Tonga, canal 9 da NET, Vivendo o Joinville, estamos chegando com mais um Happy Hour, um abraço, nosso encontro de segunda a sexta das 10 da noite até as 10 e meia e também a reapresentação deste programa no dia seguinte. Pra você que nos acompanha, um grande abraço. Meu convidado de hoje, nossa, mas é um convidado mais que especial porque é um amigo de muitos anos, de muito tempo e a gente já vai conhecer um pouco mais do Serginho Ferreira, que já teve várias participações na cidade de Joinville, no seu lado profissional, que na verdade atua em todas as áreas, mas a gente vai lá do começo, como diz, como manda, Serginho, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso Happy Hour. Bom te ver, amigo. Então, Wander, primeiro obrigado por me convidar, boa sorte nesse teu novo desafio. Acho que é bem bacana, Joinville estava precisando de um programa que pudesse mostrar um pouco mais a face empresarial, o lado das pessoas que acabam desenvolvendo alguns projetos diferentes, não só aqui em Joinville, como fora daqui. Verdade. Serginho, me diz uma coisa, casado, dois filhos, é isso, né? Lindos, por sinal? Casado, dois filhos, casado com a Ângela, o Gabriel que tem 10 anos, a Bruna que tem 5. Bom, eu vivo pra esses três, na verdade. A coisa da família sempre foi muito forte na minha criação, então, assim, cuido, realmente, tento cuidar da melhor forma possível da minha família, que é o meu porto seguro. Pra quem não sabe, Serginho, Serginho nasceu aonde? Então, eu sou de Joinville, nasci aqui, na maternidade Darcy Vargas, fui criado no Floresta, na rua Venceslau Brás, e me formei aqui em Joinville, e depois que me formei, acabei indo pro mundo, assim, viajei bastante, fiz duas pós-graduações, trabalhei, essa história de viajar foi um negócio que eu sempre trabalhei muito na minha cabeça, eu sempre quis buscar informação fora daqui, e talvez esse tenha sido o meu principal diferencial na minha carreira, e por onde eu passei, eu acho que eu consegui deixar um pouquinho do que eu vi lá fora. Pra você, Sérgio, como é que foi chegar na tua luta, até que nós já vamos entrar daqui a pouco no mérito da questão profissional também, mas, pra você, como é que foi chegar, foi complicado, foi fácil, teve obstáculos, como é que é lidar com isso tudo? Então, eu acho que vivi num tempo relativamente bom pro tipo de negócio que eu exercia, nós fomos os primeiros aí, no segmento de evento, indo mais pra linha corporativa aqui em Joinville, havia, assim, uma ou duas empresas que atuavam no ramo em Santa Catarina, e foi onde a gente acabou se inserindo. É claro que o mercado mudou muito de lá pra cá, se passaram 16 anos, se abriu muita concorrência, mas eu acho que a gente viveu um tempo de ouro no segmento de evento aqui em Joinville. As principais ações, os principais projetos que aconteceram em Joinville, teve a nossa marca, teve o nosso trabalho, o meu e da Ângela, sempre de tentar fazer coisas diferentes aqui pra nossa cidade. No meio disso tudo, Sérgio, você, eventos, você também teve envolvimento, e como uma pessoa bem instruída, uma pessoa também de muita qualificação, e uma pessoa também muito querida em todos os meios, você também acabou tendo um envolvimento político também, até hoje também, evidente, né? Então, minha primeira participação foi em São Francisco do Sul, eu fui pra lá por conta do projeto Monumenta BID, que revitalizou todo o centro histórico, e como eu tinha formação na época, acabei indo pra lá tocar aquele projeto. Foi super bacana, dois anos depois acabei voltando pra Joinville, e aí aqui, foi logo depois dessa participação em São Francisco, que eu montei a minha empresa. Exatamente um ano e meio atrás, daí tive uma participação no atual governo, e, assim, foi proveitoso, mas, assim, meio frustrante, porque eu tinha realmente uma expectativa muito maior de poder entregar alguma coisa melhor pra minha cidade, mas acabou que não deu certo, eu saí, pedi exoneração, e hoje voltei pra minha atividade profissional, que é o ramo de evento. Aliás, daqui a pouco nós vamos abordar mais essa sua participação nesse governo atual aqui da cidade de Joinville. Só continuando pra terminar esse último, esse primeiro bloco, perdão, na questão de eventos, foram muitos eventos, foram muitos shows, né, Sérgio? Eu já acompanhei bastante, apresentei alguns, outros eu fui pra me divertir, mas, em média, vamos falar de shows aqui, vamos falar de produção de show, primeiramente, nesse primeiro instante. Quantos shows, mais ou menos, você já produziu, ajudou a trazer, indireto, diretamente? A gente tem mais de 350 shows no currículo, e aí, desde turnês internacionais, nós fizemos, há uns 4, 5 anos atrás, a turnê do Harlem Globetrotters, fizemos Lauren Hill, que é uma cantora de música, de soul music americana, fizemos vários projetos, participei de festival de jazz em Joinville, Chorinho, junto com o Seu Melo, Joinville Mundo Pop, que foi a ideia de fazer um festival de música parecido com o que era o Planeta Atlântida, aqui em Joinville, espetáculos de teatro, assim, a gente teve muita coisa de empresa, né, muito projeto que a gente trouxe pra cidade, mas, assim, o segmento de show, ele foi perdendo força aqui na cidade, primeiro, assim, em trave burocrático, pra poder realizar um show, depois, dificuldade de público, o público de Joinville acabou indo pra uma, ficou mal acostumado, todo mundo tava muito habituado a ganhar ingresso de todos os lados, e aí, não tem quem se sustente nesse segmento, se não tiver uma conjuntura muito certa, pra que você possa fazer. Ninguém vai arriscar o dinheiro que tem pra trazer um espetáculo e trazer por trazer. Então, assim, esse segmento, ele tá muito prejudicado aqui em Joinville, isso já vem de algum tempo, e agora, evidentemente, tá muito pior, assim, tu não consegue enxergar um show de qualidade acontecendo aqui na cidade. O que aparece são os shows da moda, é, mas os espetáculos como a gente tinha no passado, eles se, realmente, se perderam. E isso é uma pena, né, porque tem, dá um vazio muito grande, porque algum tempo atrás a gente percebia, via grandes espetáculos de Joinville, mas como você mesmo colocou, esse entrave, essa dificuldade, tudo é difícil pra Joinville, e por que, Sérgio? Então, primeiro, porque o mesmo empresário que vai assistir o show em Curitiba, ele não compra ingresso pra assistir o show aqui. e aí você já não tem o apoio, né, pra, pra... A nossa cidade é uma cidade que é uma... Assim, as pessoas trabalham, tem pesquisa comprovando isso, é, que a principal diversão é reunir em casa os seus amigos, e aí, por conta disso, a pessoa não gasta pra comprar o ingresso. E o que é muito ruim, porque agora, tem duas semanas atrás, a gente teve em Florianópolis o show do João Bosco, é, sim, no mesmo dia, tinham três shows nacionais na cidade de Florianópolis, em Itajaí tinham mais dois, em Jaraguá estava acontecendo um outro evento, em Joinville, absolutamente nada. Então, assim, é reflexo que o poder de compra de ingresso aqui na cidade, ele é muito pequeno, o que tem ainda, a gente compete com o mercado de Curitiba, porque o empresário sai daqui pra se divertir lá, e aí, essa falta de apoio, também tem que cuidar, porque, no fim, o empresariado local sofre com pedido de todos os lados, né? Mas, falta, sim, um incentivo pra que a gente tenha grandes espetáculos aqui na cidade. Olha, no próximo bloco, eu quero saber do Serginho, porque eu tive a oportunidade de participar e trabalhar na melhor festa das flores de todos os tempos. e, pra minha surpresa, depois, na sequência, um pouco mais adiante, o Sérgio saiu da promotora, eu tô curioso pra saber, e eu tenho certeza que você que nos acompanha também, mas isso é para o segundo bloco aqui do nosso Happy Hour. Muito bem, estamos voltando com o nosso Happy Hour, aqui pela TV Baritonga, canal 9 da NET, Vivendo Joinville. Estamos conversando hoje com o empresário, promotor de eventos, parceiro, um cara que sabe muito bem, conhece muito naquilo que faz, até porque ama essas cidades, que é o melhor pra essas cidades. E nesse segundo bloco, eu, antes de fazer a pergunta, eu quero dizer que, no ano passado, eu tive a honra, a honra de participar com outros profissionais da minha área de comunicação, da área de locução, da melhor festa das flores de todos os tempos. E não é só eu que estou falando isso, não, não é rasgação de seda, porque o Sérgio está aqui, porque eu conheço ele antes de ser promotor de eventos, antes dele fazer shows, antes dele ter estado à frente da promotora, mas é que as pessoas lá dentro, meus familiares, amigos, ficaram impressionados, primeiro com a mudança que teve a Espovilha, segundo com a forma que foi feita essa festa. E tanto é verdade que tinha um espaço lá na Espovilha, trazendo as edições das festas das flores anteriores, de outras gestões, de outras administrações, de outros presidentes, de promotor, de secretaria de turismo. E causou para mim um espanto, Sérgio, porque é o seguinte, logo em seguida, algum tempo depois, eu, para minha surpresa, não tinha nem falado com você, mas fiquei sabendo que você estava saindo da promotor. E eu preciso fazer essa pergunta, porque tem muita gente que não sabe, quem está nos acompanhando pela televisão, até mesmo pela internet, porque o nosso programa também depois é compartilhado nas redes sociais. Na verdade, o que aconteceu? Por que você saiu? Depois daquela festa maravilhosa, você quis mudar, não quis ficar mais na área, houve alguma pressão, houve alguém que comentou o porquê da sua saída da promotor? Bom, Wander, primeiro que assim, desde o dia que eu saí, eu procurei não falar mais do assunto, eu virei a página com relação à minha participação na prefeitura. Primeiro em respeito a quem ficou, segundo em respeito à equipe da promotora, e diferente do que aconteceu no passado, eu resolvi me fechar para não criar mais discussão, mais polêmica com relação ao assunto. Eu te confesso que eu também fiquei surpreso antes da Festa das Flores. Assim, eu comecei a ser boicotado muito antes por conta do que a gente estava querendo entregar. Uma festa diferente, ousada, que contasse a história como um todo. Então, assim, houve muito diz que me diz que antes da festa, eu, de fato, tive alguns embates com algumas pessoas que fazem parte do núcleo forte da prefeitura, e acabei me desgastando, e aí, para o meu bem, eu vi que era oportuno, mesmo depois de ter passado por uma fritura bastante grande, eu vi por bem pedir exoneração. Tanto é que, para a surpresa de alguns, eu me antecipei e pedi exoneração, porque eu não estava mais aguentando a forma que estava sendo tratado o modelo que a gente estava querendo implementar. Então, assim, de novo, respeito quem ficou, respeito, eu não vou polemizar o assunto, saí muito magoado com o modelo que foi adotado para me desestruturar. Eu, quando me coloquei à disposição para entrar nesse cargo, eu vim com todas as boas intenções. A promotor, isso não é porque eu saí, ela continua do mesmo modelo. Vira que segue. E, assim, com as mesmas dificuldades que eu encontrei. Então, assim, boa sorte para quem ficou, boa sorte para quem chegou, mas acho que, assim, foi uma perda muito ruim para todo mundo, porque nós realmente entregamos uma festa das flores super bacana, sofremos com... Eu digo sofremos porque até hoje ainda eu não entendo o que aconteceu com relação ao compromisso que foi assumido pelo governo do Estado de repasse do recurso. A JAO participou desse projeto integralmente. Aí quiseram colocar um mico nas minhas costas dizendo que a gente errou data que o projeto... Data da festa das flores? Não, errou data de inclusão do projeto na... Então, assim, se criou uma série de notícias que não eram verdadeiras. E aí é muito ruim, porque quando você está na investidura do carro, você tem condições de se defender. Quando você não está, assim, né? E depois teve muita gente querendo que eu polemizasse, que eu discutisse, que eu brigasse. E aí, para preservar principalmente a minha família, eu acabei me fechando e voltei para a minha atividade profissional, porque eu vi que não valia a pena participar desse tipo de discussão. E aí a vida segue. Muito ruim, porque a JAO se envolveu demais na festa do ano passado. Foi entregue uma festa maravilhosa, como você falou. E esse ano, pela falta do compromisso de repassar o recurso, pela falta do comprometimento de algumas pessoas de dentro da prefeitura, o modelo não funcionou. Bem importante registrar. O modelo que nós fizemos era o mesmo modelo feito nos anos anteriores. Então, não teve nenhuma inovação. Não teve, assim, o que teve foi uma criatividade para entregar uma festa diferente. Estrutura. Estrutura. Aí eu tive que colocar o que eu passei a minha vida inteira aprendendo. Agora, o modelo era o mesmo. Então, assim, foi muito ruim, porque eu fui muito boicotado por algumas pessoas. Mas, vida segue, não vou guardar a mágoa de ninguém. E boa sorte para quem fica. Agora, depois dessa experiência toda que você teve, foi um ano e meio que você disse, né? Um ano e dois meses. Dois meses, né? O que ficou de lição para você, Sérgio? A lição foi, assim, confia e desconfiando, né? Acho que isso foi o mais significativo. Realmente, em política, você tem pouquíssimos amigos. A mesma pessoa que te abraça está te esfaqueando, né? E acho que esse foi o maior recado. Eu já tinha tido outras experiências, mas confesso que esse realmente foi a pior de todas, porque da noite para o dia começou a se fabricar um monte de informação que não eram verdadeiras. E, como eu te disse, tu não tem como se defender pelo que não existe. E até hoje ainda escuto bobagem em rede social de gente que não viveu o que a gente viveu. Foi tudo feito de forma muito transparente, envolvente, com a equipe da Promotur, com a Jaó. Continuo ainda conversando com o pessoal da Jaó no compromisso de ajudar. Mas, tão logo eu saí, houve uma auditoria na Promotur. O que é muito engraçado é que antes, quando a gente pediu apoio administrativo para poder fazer a festa, a gente não teve apoio de ninguém. Então, assim, essas coisas que foram me deixando muito magoado. E aí, claro, tiveram algumas pessoas que se envolveram. Preciso registrar o Rodrigo Coelho. Aliás, o Rodrigo, além de ser meu amigo, hoje eu percebo que ele é um abnegado, tem lutado muito aí sozinho. E depois foi isso. Vida segue. Eu virei a página disso e quero estar com a minha cabeça pronta para novos desafios, mas não nesse modelo que eu participei. novos desafios, ainda falando um pouco mais de política, assunto para o último bloco do nosso Happy Hour. Nós já voltamos? Ok, estamos voltando. É o último bloco do nosso Happy Hour e eu continuo conversando com o Serginho Ferreira. Serginho, no último bloco você falou que você saiu, sentiu pressão, da noite para o dia, os entraves que começaram já antes da festa também. Teve esse caso aí do repasse do dinheiro que não veio do governo do Estado até hoje. Isso complicou muito. Parece que de repente caiu no esquecimento, né? O dinheiro não era para a promotora, era para a Jaó, né? Exato. E o compromisso foi assumido junto com o seu quanto para repasse do recurso para a Jaó. Havia um plano de trabalho para ser executado e que não aconteceu de novo, né? Ninguém saiu contratando nada por livre e espontânea vontade. Havia um planejamento que a gente estava tentando executar. e a coisa não acontecia, não acontecia, para você ter ideia, na sexta-feira era feriado, quinta-feira às nove horas da noite veio um e-mail do governo do Estado dizendo que o dinheiro não podia ser repassado porque faltava uma negativa da Jaó para poder receber o recurso. Quer dizer, a negativa venceu dentro do processo e ninguém foi capaz de ligar para dizer olha, precisamos... Às nove da noite e quinta-feira. Então, assim, foi uma conjuntura... Estranho, né? Eu sinto... sinto muito pela Jaó e pela Festa das Flores que é um patrimônio da cidade e tomei muito azar de não ter as pessoas evidentemente que eu pudesse confiar mais para me ajudar, mas... Mas mesmo assim, Méritos, porque você e sua equipe fizeram a melhor Festa das Flores não é só eu que estou dizendo, não, você pode perguntar as pessoas que estiveram lá que registraram, tiraram fotos a melhor Festa das Flores com shows importantes, praça de alimentação, espaço para as crianças, feiras, palestras, enfim, uma revitalização que nós já tínhamos da Expoville, todo o aparato foi um negócio muito gigante, muito bacana, eu me sinto feliz na Festa das Flores, mas mesmo assim, a gente quer te parabenizar, eu particularmente quero te parabenizar. Tá bom, acho que tem que parabenizar a Jaó também, A Jaó, é verdade. Como eu te disse, eu dei minha contribuição. Infelizmente, esse projeto não foi pra frente e é muito ruim nivelar as coisas por baixo aqui em Joinville, né? Ontem eu fui na Banda União Fest e fiquei muito triste porque assim, estacionamento desorganizado, dificuldade pra entrar, pra sair, é, essa é uma festa, é uma das festas que precisam ter uma atenção especial aqui na cidade e pra isso precisa ter investimento, não tem como não fazer essas festas que acontecem sem nenhum tipo de apoio. e infelizmente o que acontece hoje é que realmente elas continuam sem apoio. Falando em apoio, como é que você vê o lado, o relacionamento, a administração atual da cidade de Joinville com a cidade de Joinville e também já aproveito a carona e se ela tem esse apoio do governo do estado? Primeiramente, na sua opinião, a administração com a cidade? Assim, Vander, eu não sou consultor político, né? Eu entendo pouco disso, eu entendi-se bastante. Se for um promotor de eventos, você pode falar. Talvez eu estivesse até hoje lá na promotor. O que eu percebo é que Joinville não adianta, somos a maior, mas politicamente a gente está, principalmente nessa relação com o governo do estado, pouco representado. O dever de casa está aí agora, adiante, a gente precisa sim eleger deputados aqui pela cidade, para que possa canalizar recursos para cá, porque assim, se não for desse jeito, existem outras partes do estado que são muito mais organizadas. E aí, não precisa ser político, se você entrar nos sites de apoio governamental, tu vai ver que Joinville não recebe absolutamente nada enquanto cidades como Itajaí, e eu estou falando do meu segmento, Itajaí com a regata internacional, Jaraguá do Sul com o MMA, com o campeonato mundial de vôlei que vai acontecer esse final de semana agora, Brasil e Itália. Esses eventos aconteciam aqui em Joinville na época, porque havia um apoio mais forte. Florianópolis, nem se fala Balneário Camboriú e por aí vai. Então, acho que precisa se fortalecer essa relação para trazer eventos para a cidade. E mais do que isso, não só evento de entretenimento, os próprios eventos de negócio. Esse segmento cresceu muito em Joinville e hoje essas empresas que realizam esses congressos e feiras, elas de certa forma esperam alguma contrapartida aqui da cidade e também do governo de estado e tem uma certa dificuldade. Então, assim, eu volto a te dizer, eu voltei meus olhos para o mercado externo de novo, não estou restrito a trabalhar só em Joinville, estou buscando as oportunidades fora, porque realmente aqui o mercado deu uma encolhida bastante significativa. Agora é triste para nós ouvir que ter que, nesse segmento também, ter que buscar fazer fora, porque Joinville, infelizmente, os entraves, a gente já falou lá no início, são grandes, as dificuldades, isso deixa a gente muito triste, Sérgio. Mas você acredita que isso pode mudar mais adiante? Então, eu torço para que mude, agora estou falando como empresário porque eu continuo aqui na cidade, eu torço para que mude, torço para que, assim, se haja uma sensibilidade para captar alguns eventos importantes para a cidade, Joinville já teve uma série de grandes eventos e hoje a gente está restrito a um grande evento que é o Festival de Dança, o que é muito ruim porque, assim, para uma cidade como a nossa, a gente precisa voltar a ter uma, estar fortalecido nesse sentido. O Festival Espetacular é o principal evento da cidade, mas a gente já teve Festival de Jazz, Chorinho, Festival de Balonismo, Festival disso, assim, a cidade foi perdendo no decorrer do tempo, para isso precisa ter apoio governamental, independente de qual seja, mas precisa ter, porque o empresário já apoia tanta coisa aqui na cidade, se tiver que apoiar mais isso ainda, então, fica complicado. Muito bem, eu quero agradecer ao Serginho Ferreira, amigo, parceiro, um cara que tem um talento sensacional, trabalha, se dedica, eu conheço, promotor de eventos, conversando com a gente, aqui no nosso Happy Hour, falando também da sua experiência quando esteve à frente da Promotur, e eu quero deixar bem claro, que as entrevistas aqui do Happy Hour, eles partem da nossa produção, da nossa pauta, e do nosso convite, então, sempre são os convidados, e nós convidamos porque são pessoas que têm uma influência e uma importância muito grande, não só para a cidade de Joinville, e propriamente no caso do Sérgio, que é a questão de promotor de eventos, mas também como ele vê a cidade de Joinville, porque ele ama isso aqui também. Serginho, sucesso para você, sei que vem novidades, não posso falar aqui, mas vem novidades, novidades boas, trabalho principalmente, só posso dizer que tem bastante, e desejar sucesso e dizer que você pode contar comigo, pode contar com este programa, pode contar conosco, aqui da TV Bob Tonga, e a gente está aí, se for por bem da cidade, se for por bem dos eventos, se for por bem de todos, a gente está aí abraçando a causa. Evander, obrigado, boa sorte no teu programa, realmente depois que eu saí da prefeitura, é a primeira pessoa de imprensa que eu estou conversando. Ué, o que é isso? E o telefone toca, pelo menos? Não, mas não, não... Não tem nada não, os amigos verdadeiros aparecem. Exatamente, e eu vim porque a nossa história é longa já, de mais de 20 anos de trabalho, então eu achei oportuno, mesmo eu estando aí afastado, achei legal vir falar, e te desejar, assim, boa sorte mesmo, e que tu consiga enriquecer as nossas noites aí, cada vez mais, com conversas boas, com pessoas inteligentes, diferentes, criativas, acho isso equivale, isso que vai deixar a TV Bob Tonga cada vez melhor. Muito obrigado, Sérgio Ferreira, mais que um amigo, um grande irmão, sucesso para você também, e é de gente assim que a gente precisa também aqui no programa. Quero agradecer a você, meu querido amigo Xixo, nosso querido Henrique Tobal, a você de casa que nos acompanha, um grande abraço e até o próximo programa do Happy Hour aqui na TV Bob Tonga. Até lá, tchau.